A Rádio Nacional apresenta A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Aguiar Nesta história de ganância e cobiça Nossos personagens se agitam para levar vantagem Uns sobre os outros Será que o triunfo caberá aos bons ou aos maus? Mas, João Paulo, pense bem Já pensei Já estava decidido a fazer isso mesmo Antes de ouvir o que esse sujeito lhe disse Venha, vamos falar com o Lidia agora mesmo Não tenha medo Lidia é muito minha amiga e compreenderá tudo Vamos Ei, esperem Ei Oh Mas não é que ele vai mesmo? Mas vai estragar tudo Eu tenho que Eu tenho que pensar depressa Tenho que achar uma saída Um carro novo parado lá fora Quem será? Vou abrir o portão Sou eu, Wilson Eu e Lidia acabamos de comprar um carro novo Quer que eu ponha na garagem? Ah, por favor Agora mesmo Venha, querida É, muito bonito Está te lindo Gostou? Eu também Presente de minha mulherzinha Preciso falar com você urgente Sim Olha, leve o carro para a garagem, né? Eu vou lá para combinar com você a venda do outro Vamos para dentro, meu bem? Não, ainda não Eu vou me sentar um pouco ali, perto da piscina Pode deixar que eu fecho o portal Será que ele quer comigo? Vamos até a garagem saber das novidades Eu volto logo, meu bem Estou esperando Vamos tomar uma bebida aqui fora Então, Wilson O que é que há? O que há É que João Paulo vai estragar tudo Tudo? Tudo o quê? Ele me pegou conversando com Raquel E vai contar a Lidia toda a verdade a respeito de nossos planos E onde está ele? Saiu daqui levando Raquel pelo braço Felizmente, vocês estavam na rua Mas não demora Ele localiza sua mulher junto à piscina E vai tudo por água abaixo Nós precisamos tomar uma providência qualquer Eu vou lá dentro ver se evito pior Olha, fique de olho aqui fora Se for preciso, faça qualquer coisa Mas impeça João Paulo de estragar tudo Isso é muito bom de dizer O quê? Use a força, use uma arma Você não tem um revólver? Eu tenho, mas... Pois se for preciso, dê um tiro em João Paulo Mas evite que ele fale com Lidia Um tiro? E as consequências? Há bolas para as consequências Depois a gente vê isso Eu serei testemunho a seu favor Diremos que você estava limpando a arma que disparou sem querer Nós não temos tempo a perder Eu vou atrás Vou pegar o revólver Lidia saiu com o marido Parece que foram resolver problemas nos bancos onde o Osmar tinha contas Agora que estão milionários, aqueles dois não dão mais satisfação de seus atos a quem quer que seja E você, Raquel, o que faz aqui? Nada, não, senhora Eu vim a ver se tudo estava em ordem Está tudo muito bem Agora suba e veja se o quarto de Lidia e Marcos já está arrumado Eu não quero receber queixos daqueles dois Sim, senhora Mas olha aqui, Raquel Eu acho bom você deixar Raquel em paz, João Marcos Eu já estou indo Com licença Está certo Eu vou esperar pela prima Lidia aqui mesmo E tem alguma coisa importante a tratar com ela? Importante? Não, não tem nada Eu quero apenas conversar Agora é tarde É muito tarde Você deveria ter conversado e muito com Lidia antes dela se casar com seu amiguinho Eu acho melhor que você cuide da sua própria vida Vou contar tudo à prima Lidia Ela saberá compreender o meu amor com Raquel Então, Wilson e Marcos Ora, eles bem merecem ser desmascarados Procurando alguma coisa, rapaz? Dona Leocard Estou procurando a arrumadeira Já mandei que fosse arrumar o quarto de vocês Ela subiu agora mesmo Ah, está bem Muito obrigado Alguma coisa? Nada não, senhora Lidia quer o quarto bem arrumado Hum, o mocinho está pondo as unhas de fora Para dar ordens diretamente aos criados Afinal de contas, que papel faço eu aqui? Eu vou conversar com Lidia a esse respeito Marcos está querendo provar que eu sou um inútil nesta casa Mas eu vou cortar as unhas de Lidia Mas eu vou cortar as unhas de Lidia Deixem estar Você é... o senhor? Eu mesmo, minha querida Raquel Que quer comigo? Por que me olha assim? Com que então seu namoradinho está disposto a estragar todos os nossos planos, não é? Wilson estava me ameaçando João Paulo escutou tudo e... Você vai agora mesmo tratar de convencer João Paulo a desistir da ideia de denunciar tudo a Lidia Se eu não posso fazer nada... Pode, pode sim O idiota está apaixonado por você e fará tudo o que você lhe pedir Olha aqui, Raquel Trate de tirar da cabeça dele a ideia de falar com Lidia Do contrário... Do contrário o quê? Do contrário ele não viverá para fazer o que pretende O quê? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que eu vim até aqui apanhar o novo revólver que comprei E que o Ilcinho também está armado Se o João Paulo disser uma palavrinha Por menor que seja a Lidia Será um homem morto Não, 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 por favor Não podem fazer isso, é um crime Matar uma pessoa friamente Perdido por um, perdido por muitos Vá, vá procurar seu namoradinho e convença-o a desistir da ideia Do contrário... Vocês são dois canalhas Você e eu, sim O pior é que somos mesmo E de canalhas você pode esperar qualquer coisa, não é? Vá procurar seu querido namorado e faça-o mudar de ideia Eu vou lá para a beira da piscina onde Lidia está à minha espera Ou ele se cala ou nós o calaremos à força E você também não vai viver para contar a história Vá falar com o idiota do João Paulo e faça com que fique de boca fechada Do contrário... Tá bom, tá bom, eu vou Mas não faça nada contra ele Eu vou Ela sabe muito bem com quem está lidando Vai tratar de convencer o namoradinho de que a melhor política é a da boca fechada Bem, vamos ao encontro da outra idiota Então, entre o mocinho bonito e a arrumadeira existe um entendimento É, eu ouvi tudo pela porta entreaberta Eles têm um segredo em comum E o chofer está metido nisso E João Paulo também É muito bom a gente ficar sabendo das coisas Muito bom mesmo Estamos apresentando A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar Arrumou os aposentos de Lidia e Marcos? Sim, senhora Está tudo em ordem Ah, muito bem Por enquanto você está livre Se quiser, pode ir para o seu quarto Eu vou tomar um pouco d'água antes Muito bem Eu vou lá em cima Depois venho saber como andam as coisas para o jantar Ah, você sabe dizer se o senhor Saulo já voltou? Não, não sei não, senhora O quarto de Dona Marta estava fechado Eu vou saber Meu Deus Preciso falar com o João Paulo Está correndo perigo de vida Então? Ai, você, ursinho Eu estava aqui do lado de fora da janela Ouvindo o que você e Dona Leocádia diziam Marcos falou comigo Pelo amor de Deus Não faça nada contra João Paulo Depende de você Sim, eu vou Eu vou falar com ele Pois ande depressa, hein? Olha, o mocinho está lá em cima no quarto dele Agora mesmo eu ouvi aparecer na janela Depressa porque ele viu Lidia e Marcos na piscina E na certa vai descer para falar com ela Não perca tempo Olha, do contrário... Está bem, está bem Eu vou falar com ele agora mesmo Mas não faça coisa alguma Pelo amor de Deus João Paulo Foi bom que você vira Lidia e Marcos estão na piscina Vamos falar com ela agora mesmo Não, não, João Paulo Mas por que, Raquel? Bom, você está exaltado E uma pessoa nesse estado não raciocina bem Você pode estragar muita coisa com essa sua atitude Mas claro que vou estragar tudo Vou desmascarar o Wilson e... E fazer sua prima infeliz? Mas como, Raquel? Pense bem, João Paulo Lidia é uma moça inocente, sem maldades Apaixonou-se por Marcos e é feliz com ele Se você contar alguma coisa a respeito de Wilson Ele fatalmente falará de Marcos Não acha melhor deixar sua prima ser feliz Em vez de estragar tudo? Ou você não é amigo dela? É... Eu não havia pensado nisso Lidia adora Marcos Se souber alguma coisa contra ele Sofrerá um grande abalo Mas Marcos é oportunista Aplicou o golpe do baú É, mas Lidia não sabe Que importa que a intenção dele seja o dinheiro Digamos que Lidia, uma moça muito rica Que pode dar-se ao luxo de satisfazer todas as suas vontades Comprou um marido Mas não um marido qualquer E sim um homem pelo qual é apaixonada Você acha que tem o direito de destruir os sonhos de amor de sua prima? É, você parece ter razão, Raquel Mas é claro que eu tenho razão Mas Lidia está ludibriada, iludida E quem de nós não gosta de viver uma linda ilusão de amor? Você mais do que ninguém conhece a vida que eu levei Sabe que um dia fui apaixonada por Marcos A ponto de permitir que ele fizesse de mim gato e sapato Se naquela época alguém tentasse me fazer crer o erro que eu estava praticando Talvez me convencesse Mas também me faria muito infeliz E eu, no fundo, no fundo, ia sentir ódio pela pessoa que tivesse sido causa da desilusão Você acha que Lidia ficaria com raiva de mim? Uma mulher pode perdoar muita coisa Mas jamais perdoa quem lhe destrói as ilusões É, talvez você esteja certa Eu estou certa Desista de contar a verdade, Lidia Se sofrer mais esta desilusão O seu pequeno mundo vai desmoronar E ela se sentirá irremediavelmente perdida Lidia pode até atentar contra a própria vida Não, não, isso nunca Eu não quero que aconteça uma coisa dessas Pois então fique calado Pode vigiar o Wilson e Marcos Para ver até onde pretendem ir Mas não faça a infelicidade de Lidia Está bem, Raquel Você me convenceu Eu não direi uma palavra Mas afaste-se dos dois Só lhe poderão causar danos Eu tenho planos a nosso respeito E quero que quando chegar a hora De declarar meu amor por você Ninguém tenha coisa alguma a objetar João Paulo, meu querido Quanto tempo eu perdi Sem perceber como você é bom e gentil Quanto tempo perdido, querido Raquel, meu amor Tia Marta Dona Marta, eu quero... Eu já estou no lugar atrás da origem A respeito de vocês dois faz algum tempo Mas não tinha provas Com que então o filhinho da mamãe O garoto mimado e ingênuo Mostrou as unhas, não é? É, como prêmio de consolação Não é dos melhores Perde a prima rica e ganha a criadinha da casa Falso consolo Não é nada disso, tia Marta Eu e Raquel nos amamos Ah, se amam, é Muito como ofente Cadinha já sabe desse amor tempestuoso Que assola os seus coraçõezinhos ingênuos? Dona Leocade não sabe de nada Era o que eu pensava Mas vai saber E vai saber agora mesmo por mim Por nada deste mundo Eu perderei a oportunidade De dar uma boa gargalhada Na cara da minha irmã Ora, por nada deste mundo Eu perderei esta cena Ô, Cadinha Cadinha, querida Ah, eu tenho uma grande novidade pra me contar Ô, Cadinha Ela vai estragar tudo Sua mãe vai me mandar embora Não vai coisa alguma E também não vai ter gostinho De ser a primeira a dar a novidade Lídia Marcos Vem até aqui Rápido, por favor Mamãe Ô, Cadinha, meu bem Mamãe Lídia e Marcos vêm aí Eles vão testemunhar uma coisa Mas o que está acontecendo, gente? Que amoroso é este? Eu lhe explico, Cadinha, querida É que o... O que foi, primo? Aconteceu alguma coisa? Que há? O que é que ele vai fazer, Raquel? Não sei É uma confusão Ai, meu Deus Mas o que há, meu filho? Fala Quero fazer uma comunicação a todos vocês Eu estou apaixonado por Raquel E pretendo me casar com ela Casar com a rumadeira? Ah, não Foi emoção demais Ah, coitada Ela desmaiou Muitas histórias se cruzam nesta corrida Atrás do dinheiro Quem irá se dar bem? Quem irá se dar mal? Acompanhe para descobrir quem será o vencedor da Corrida do Ouro A Rádio Nacional apresentou A Corrida do Ouro Uma novela original de Rodrigues Zaguiar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.